Bom dia com vocês, tudo bom? Na paz, olha só gente, tô na moca E eu vou confessar que essa daqui É um dos setores aqui do encontro de carros antigos Que eu mais amo, gente São os calhambéques, tá? Carros aí beirando seus 100 anos Em perfeito estado aí de De conservação, muitos deles Ford E é muito Interessante a gente mostrar isso, gente É um setor aí que todos que vêm no evento Param pra dar uma olhada Pela história que tem, né? Esse aqui mesmo, a placa É de 1928 Faltam aí 4 anos pra ele completar um século De história E aí a gente pode ver, né? O quanto tem de história nesses carros, gente Desde os detalhes, como que era feito na época Acabamento dos vidros Retrovisores Soleiras aqui, ó Com símbolo da Ford em alumínio É um mais belo que o outro, gente Eu vou deixar as imagens pra vocês, pra quem curte Porque isso daqui É uma verdadeira obra de arte A céu aberto A gente não vê mais esses carros aí rodando E ter a oportunidade de encontrar tantos deles Num único evento É majestoso Dá uma olhada, gente Tem vários, vários, vários aqui, ó Esse aqui é de 1931 É um Fordinho também, ó Calimbeck da Ford Vamos mostrar aqui dentro Como que era na época E o que eu falo aqui, gente Os acabamentos, tá vendo? Tudo cromado Em aço, né? A gente não vê peças plásticas Olha só Ali o painel de instrumentos Central Aqui embaixo, aqui, ó Quilometragem Quantos quilômetros ele já rodou Banco, ó De foro de época Isso aqui é conversível Só que legal, galera Bagageirinho aqui atrás Acho que a bagageira a pessoa abre pra pôr as coisas Com a bagagem Isso aqui, se eu não me engano Deve ser o banco da sogra A pessoa abre aqui atrás, ó Se eu não tiver equivocado A pessoa abre isso aqui E tem mais um banco aqui dentro Pra pessoa poder Levar a sogra, né? Eles falavam que era banco da sogra Rodas Raiadas, gente Olha isso É raios, tá? Raios de metal aqui, ó Ligando o cubo Ao aro Esse setor aqui é uma obra de arte, gente Eu Viajo no tempo vendo isso aqui Apesar de ser de 1978 Confesso que eu amo a história, tá? Isso aqui, ó 1929 1928 Tem a caminhonete ali É um utilitário Se eu não me engano Aqui é 28 também, ó Obra de arte, gente Esse encontro de carros antigos Aqui é feito Na frente do Shopping da Moca No estacionamento frontal E hoje é um dos mais belos Aqui da região central de São Paulo Baú de madeira Para-choques As cromado Verdadeira obra de arte, gente Lindo, né? Lindo E a perfeição desses carros, gente Eles são restaurados no detalhe Lindo, lindo A maior parte deles é Ford Isso aqui é 1931 29, 28 Vou mostrar do outro lado ali Aqui, galera A gente tem mais alguns também, né? A maior parte é a família Ford, ó 1928 29 Tamanho do farol Que legal Com símbolo da Ford Ainda de época Original, né? Ou seja A placa preta, gente Esses carros aqui Estão acima de 80% De originalidade, tá? 80, 90% De original ainda de época Desde Motorização A acabamento Curtiu, gente? Já se inscreve aí no canal Deixa seu joinha Olha esse aqui Que lindo, gente Que coisa linda esse carro Alguns eram ligados aqui, gente Na manivela, tá? Esse buraquinho aqui E uma manivela Lá no virabrequim do motor E com a manivela A pessoa fazia o carro funcionar Fordinho Fordinho 28 Isso aí, galera Quem curtir, ó Se inscreve no canal Pra ver mais vídeos como esse Aciona o sininho Tá bom? Pra que você possa Ver quando a gente postar os vídeos E ajuda a compartilhar com os amigos Com a galera que gosta de carros antigos O foco do canal É mais a venda de carros Até o ano 99, 2000 E também a gente gosta De deixar as obras de arte Como esses carros aqui E os eventos também Tá bom? Então segue a gente no Instagram Segue a gente no YouTube Ajuda a aumentar o nosso grupo Galera Um forte abraço E o lindo Ajuda a mago Ajuda a luz